Olá, bem-vindos a mais um episódio do Jogamos! Desta vez para mais, um unboxing! E o que é que vamos abrir hoje? Uma daquelas caixas vale a pena, não é? Uma caixinha bem grande. O Descent Legends of the Dark, Betrayer's War. Há tudo hoje, portanto é aqui uma expansão para o nosso Descent. Até a Mion veio ver o que é que se passava. Mion quer sempre participar. Vamos tirar daqui a Mion e abrir a caixa. Vamos tirar daqui a Mion e abrir a caixa. Plástico fora. E vamos ver o que está lá dentro. A caixa é do mesmo género da caixa do Acto 1. Portanto, tem aqui dois segmentos. Vou tirarmos aqui o nosso carinho para verem o que está lá dentro. Começamos com o livro de regras. E aqui é um livro de regras muito pequenino, porque temos aqui a app. Porque é acompanhado pela aplicação, não é? Portanto, quase tudo é feito pela aplicação. Começamos a ter muitas regras. E está muito gira. Às vezes tínhamos receio das aplicações. Este é um jogo de campanha. Portanto, esta parte é a segunda parte da campanha. A história continua a história da primeira parte. E estamos à espera de conseguir... As instruções para montar as móveis. É verdade, aqui temos uma componente muito Ikea. Portanto, isto também é uma parte engraçada. Isto tem muitas figuras. Mas tem aqui os elementos de dungeon por montar. E vem logo aqui com a figura maior... Pronto, se põe agora o artista deve ser o vosso. Eu nem sei como é que eu ia mostrar. Estamos em pé. Exato. E secapa a comparação. Estamos aqui ao pé de nós. A nossa cara. Parece uma taça. Um bicharão. Este é bem grande. Depois do nosso bicharão aqui. O que é que temos? Temos aqui mais duas caixinhas para figuras. Umas figuras. Portanto, temos aqui os vários heróis. Que estão em cinzentos. E temos também alguns inimigos. Este tem um sistema muito engraçado ao ponto de primeiro lado. Que tem aqui umas basezinhas. Vou tirar aqui uma para se ver. Portanto, temos aqui umas basezinhas. Que depois levam um quadrilinho colorido para identificar as figuras na mesa. Portanto, é um bocadilho bastante engraçado. Portanto, temos aqui muitas figuras interessantes. Um lagartão. E eu queria mostrar. Nome oficial. Um senhor bem-normóvel. É um vampiro. É um vampiro. É um vampiro. Vamos mostrar aqui alguns heróis como está. Também. Hoje têm muitos detalhes. Portanto, são muitos para pintar. Nós já estamos a pintar a primeira. Na caixa. O primeiro acto. Portanto, as figuras têm mesmo uma qualidade de estilete. Aqui. O Paceruco. O Gato. Toda a gente mostra o Gato. Mostra do Gato. Umas figuras bem catidas. Portanto, são aqui duas caixinhas de figuras. Muito dinâmicas. E mais o bicho grande. E o nosso bichão. Depois, para onde isso? Depois aqui. Temos então os tais terrenos que vão ter que ser montados. Estão ali as instruções para os montar. Temos bem todos aqui nestes tiles gigantes. Temos as peças necessárias para jogar. E depois temos aqui as folhas dos personagens. Vamos adicionar a abrir ali os terrenos. Olha. Já as temos aqui. Portanto, aqui os vários pilares. Algumas destas plataformas vão estar elevadas. Portanto, esta parte também tem muita piada. Portanto, há escadas. Ai, muita coisa. Isto agora é difícil perceber o que é que está aqui. Mas são vários elementos de terreno. Portanto, há uma escada pequena. Há uma escada grande. Há um shrine. Há fogo. Todo o tipo de terreno. Há aqui também. Há uns sinos. Uma espécie de um dragão. Uns carrinhos. Não? Aqui a fadiga. Aqui neste lugar. Que é basicamente. É uma mecânica muito importante. Há vários docentes ao longo do tempo. E nos status. Temos aqui fogo. Também. Interessante. Portanto, um bocadinho aqui de spoiler. Do que é que se poderá vir passar. É engraçado perceber. Umas pecinhas mais normais. Com os marcadores de um status. No fundo, que usamos durante o jogo. A nossa lutadora. O gato. O gato. Você acha que pode ser um gato? Qual é o seu? O elfo. O alfarqueiro. Isto parece com as piadas. O gato. O elfo. O gato. O alfana. É mais ou menos. Depois da aplicação tem essa parte engraçada. Ou seja, tem aqui uma história também fora dos elementos de batalha. Que vimos na aplicação a passar-se. Aqui as fénixes que aparecem separadas. O dragão. E aqui os terrenos que são para depois dar efeitos. Aqui fogo. Água. Depois temos aqui mais umas cartinhas. Aqui várias cartinhas. Aqui. Abrir umas, tu abre as outras. E as cartas. Para ter novas skills e novas armas. Nem tudo é gerido pela aplicação. Portanto temos muitos objetos que estão connosco. As várias armas. Que podemos equipar. Estão normalmente definidas por cada herói. E todas as armas têm duas faces. Portanto elas têm habilidades. Isto uma das mecânicas do jogo é virar várias cartas. Para fazer habilidades. Portanto. Aqui temos vários itens também. Entre armaduras. Isto são tudo coisas que depois vão se ganhando durante o jogo. E vamos mantendo aqui conta. A própria aplicação também toma conta de algumas destas coisas. E outras temos aqui as cartas para gerir. Estas são. Aqueles novas para as personagens. Portanto tem cada um das personagens. Aqui temos aqui também. Para as personagens. Aqui umas novidades. Temos para todos. Para todos os gostos. Mas para além disto. A caixa não acaba aqui. Portanto. Vamos abrir o resto. E temos aqui o espaço necessário para guardar as peças. Depois de montadas. Depois de montadas. Vai dar bastante jeito. Portanto. E temos um passo para fazer. Não é? De montar aqui. De montar aqui as peças. É o momento do IKEA. Não é? Estamos aqui a montar os móveis. Para depois poder jogar aqui as coerras. As várias coerras. E depois para além. Primeiro vamos acabar de pintar as da primeira caixa. Mas depois já temos aqui um candidato à pintura. Não posso deixar de mostrar a caixa. Isto é sempre um staple dos nossos unboxings. Não é? Mas esta parte da caixa tem uma arte bastante engraçada. Portanto é assim. Uma arte muito medieval. Baseada nas personagens. Nos eventos. Que se vão passar no jogo. Portanto. Não podemos olhar com muita atenção. Há aqui alguns spoilers para nós. Estamos a acabar a primeira campanha. Mas esta é a caixa do segundo acto de Vicente. É disposto de ter o conhecimento do primeiro. É verdade. Portanto. Estamos com a esperança de ir acabar a campanha. E ir jogar este. E pintar algumas figuras. Portanto. Se gostaram. Digam qualquer coisa. Deem um like. Comentem. E digam que já jogaram este jogo. Por exemplo. Sem mais. Abrimos uma caixa de Vicente. Uhum. Adeusinho. Bons jogos. E vejam no próximo vídeo. Bons jogos. Bons jogos.